Hoje iremos falar uma breve história sobre o Herononua Zoro. Eu particularmente sou um grande fanboy do Zoro. Acho a imponência, acho a determinação e tudo o que envolve o Zoro muito legal, muito interessante. Porque ele é um personagem interessante. Zoro nasceu na vila Shimotsuki e por algum motivo ele era uma criança que costumava desafiar os dojos daquela vila. Uma certa feita, Zoro, que era um menino muito corajoso, bate na porta de um dojo, de um determinado dojo. E o mestre Koshiro, por se tratar de uma criança, não leva muito a sério o desafio. Porém, ele aceita o desafio de Zoro. Mas ao invés de lutar com ele, Zoro ia lutar com a filha de Koshiro. Zoro nunca foi uma pessoa com bons modos, ele sempre foi um truculento. Ele é um truculento da porra, ele tem sua própria natureza, ele é como um animal selvagem mesmo. Ele meio que se sente ofendido por ter que lutar com a garota. Koshiro afirma que ela é uma boa espadachim, então Zoro aceita o desafio também. Quando a luta começa, a Kuina está carregando somente uma espada, enquanto Zoro carrega várias espadas, inclusive uma na boca. Era um estilo de luta único, que ele mesmo inventou, chamado Sontoril. E a luta se inicia. O Zoro é um jovem, mas muito forte espadachim, muito habilidoso também. E Kuina é a filha de um espadachim poderosíssimo. Quando a luta termina, temos um vencedor. O seu nome é Kuina. Sim, o Zoro perdeu a primeira luta. E como parte da aposta que fez, ele deveria ficar e se tornar discípulo daquele Dojo, do mestre Koshiro. Mas isso não foi nem um pouco ruim para o Zoro, até porque Koshiro mais tarde iria se tornar uma figura paterna para o Zoro. E a Kuina se tornou uma irmã para o Zoro, uma amiga, uma rival e um obstáculo que o Zoro tinha que ultrapassar para se tornar o melhor espadachim do mundo, que era o seu sonho. É o seu sonho, tanto dele quanto da Kuina. A partir daquele momento, o Zoro se tornou discípulo de Koshiro. E muito frequentemente, Zoro desafiava a Kuina, que sempre aceitava seus desafios. Mas, de duas mil lutas, duas mil foram as suas derrotas. Zoro sempre perdia para a Kuina. Kuina era uma espadachim excelente. Mas, segundo seu pai e mestre, Koshiro, mesmo que ela fosse um espadachim excelente de outro nível, ela jamais iria conseguir se tornar o melhor espadachim do mundo. Pelo simples fato dela ser uma mulher, pelo simples fato de ela ter um corpo feminino, diferente do Zoro, que mais tarde iria se tornar um homem e, portanto, mais forte naturalmente que ela. E ela se sentia muito, muito oprimida nesse sentido. Ela diz para Zoro que ele tem muita sorte de ter nascido homem e que o seu corpo, muito futuramente, ou muito próximo daquele presente, iria transparecer sua natureza feminina. E Zoro iria ultrapassá-la em combate, em físico, em tudo mais. Se eu também, se eu também fosse um homem... Como é que você fica nessa suradeira depois de me vencer? É isso, é horrível! Eu sempre te vi como uma inspiração! Zoro... Não importa se é homem ou mulher, é isso que você vai usar como desculpa quando eu te vencer um dia? Vai tentar me diminuir? Aí, então eu vou me sentir o maior idiota do mundo por treinar tanto! Não fala essas bobagens! Me promete... Me promete que um dia um de nós dois vai ser o maior espadachim do mundo! Vamos competir pra ver quem chega lá! Como prometido, um dos dois iria se tornar o melhor espadachim do mundo. Zoro intensificou seus treinamentos, pra chegar no topo do seu objetivo. Mas o primeiro degrau foi alto demais. A Quina morreu? A amiga, rival e companheira de Zoro sofrem uma fatalidade. E ele percebeu o quão frágil é o ser humano e agora a Quina não poderia se tornar o melhor espadachim do mundo. Não porque ela era mulher, mas sim porque ela estava morta. Mesmo assim, a promessa de Zoro não morreu. Se um dos dois tem que se tornar o melhor espadachim, então o Zoro deverá se tornar o melhor espadachim. Zoro, herdando a vontade de Quina, e também a sua espada, ele parte para uma jornada, rumo ao topo. Mas no meio do caminho que foi mal percorrido por conta do seu senso de direção, Zoro encontra um certo pirata. E no topo de sua cabeça... Um chapéu de palha.